Fala nação Tricolor! Aqui é o Gremista X, trazendo as últimas notícias do nosso Grêmio. Hoje temos muitas novidades quentes para compartilhar. Diego Costa e Martin Breitweit estão dando sinais positivos no CT Luiz Carvalho e ainda tem transferência movimentando os bastidores. Já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos conferir tudo! Após o empate sem gols contra o Corinthians pela Copa do Brasil, o elenco gremista se reapresentou no CT Luiz Carvalho. Renato Portaluppi contou com duas grandes novidades. Diego Costa e Martin Breitweit participaram do treino técnico junto ao grupo. Enquanto os jogadores mais desgastados ficaram na academia para recuperação, esses dois reforços deram sinais positivos. Breitweit, que chegou com grande expectativa, ainda não foi inscrito no BID da CBF, mas essa formalidade deve ser resolvida em breve. Existe até a possibilidade, ainda que pequena, de vermos o dinamarquês no banco já no próximo jogo contra o Atlético-PR. Por outro lado, Diego Costa está em processo de recuperação e pode ser uma peça fundamental na partida contra o Fluminense pela Libertadores. A comissão técnica está adotando cautela, mas há esperança de que ele possa voltar a brilhar mais cedo do que o previsto. E aí, pessoal, o que vocês acham? Será que Breitweit já vai estrear neste fim de semana? E o Diego Costa? Deve ser poupado ou tem que ir para o jogo contra o Fluminense? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Agora, vamos falar de uma possível transferência que está movimentando os bastidores do Grêmio. O jovem Gabriel Mac, de apenas 16 anos, está com os dias contados no tricolor. O Chelsea fez uma proposta irresistível de 16 milhões de libras e a venda parece estar a caminho. E aí, na ação gremista, o que vocês acham dessa venda? Segurar mais um tempo ou aceitar a proposta? Quero ver a opinião de todos nos comentários. Gabriel já vinha despertando o interesse dos gigantes europeus, mas as ofertas iniciais não agradavam a diretoria do Grêmio. Agora, com essa proposta que ultrapassa os 120 milhões de reais, o clube parece disposto a negociar o jovem talento. Renato Portaluppi, em entrevista recente, reforçou que o interesse de clubes de fora não significa que o jogador está pronto para atuar no profissional, mas reconheceu que a venda pode ser inevitável. Depois do empate sem gols contra o Corinthians, Renato Portaluppi não poupou palavras em sua coletiva. Ele abordou diversos assuntos, mas um ponto chamou a atenção, enfrentar o próximo jogo contra o Atlético-PR na Arena da Baixada. Renato foi bastante claro em sua opinião sobre os gramados artificiais, descrevendo-os como o pior veneno para o jogador de futebol. Ele falou com propriedade, baseado em sua própria experiência como jogador. Segundo ele, a grama sintética aumenta significativamente o risco de lesões graves, como torções de tornozelo e problemas nos joelhos. Renato indicou que deve preservar alguns dos seus principais jogadores no confronto contra o Atlético-PR devido ao desgaste físico acumulado e a falta de tempo para recuperação adequada. O que vocês acham? Concordam com o Renato sobre os riscos dos gramados sintéticos? E quem vocês acham que ele deve poupar para o jogo contra o Atlético-PR? Quero ver todo mundo participando nos comentários. A janela de transferências está a todo vapor e a diretoria do Grêmio não quer perder tempo. Com o interesse crescente de clubes estrangeiros por Gustavo Nunes e Natan Fernandes, o tricolor já começou a se movimentar para buscar reforços. Um nome que está ganhando força nos bastidores é o de Michael, atacante de 28 anos que atualmente joga no Aulau, da Arábia Saudita. Michael é um jogador que já foi cobiçado por vários clubes brasileiros e agora parece estar mais próximo de voltar ao Brasil. O Corinthians também está de olho em Michael, mas as altas exigências salariais do jogador fizeram com que outros clubes desistissem da disputa. No entanto, o Grêmio tem um trunfo, a relação próxima entre Michael e Renato Portaluppi. E vocês, o que acham dessa possível chegada do Michael? Acham que vale a pena o investimento? Ou o Grêmio deveria focar em outros nomes? Comentem aqui embaixo. Estou curioso para saber a opinião de vocês. Então é isso. Pessoal, essas foram as principais novidades do nosso tricolor. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e que estejam tão empolgados quanto eu para ver o que vem por aí. Se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as atualizações. A gente se vê no próximo vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto